O deputado PSB do Espírito Santo, Paulo Foleto. Presidente Manato, o TCU vai investigar rombo no Postalhes. O Tribunal de Contas da União fará uma varredura no Postalhes para apurar as causas do rombo de 5,6 bi acumulados pelo Fundo de Pensão dos Correios. Mesmo sendo recursos privados que integram as contas individuais dos participantes dos planos são passíveis de fiscalização enquanto geridos por um fundo vinculado a uma estatal. Engraçado, o depoimento do presidente do Postalhes, Antônio Carlos Conquista, a Comissão Parlamentar de Inquérito, comprovou que o PT exerceu influência política na entidade de previdência conforme a avaliação dos integrantes da cúpula da CPI. E o senhor Conquista, quando saiu da audiência pública, disse o seguinte, não tenho como responder porque não sei do que estamos falando. Parece a história que o Júlio Delgado contou na CPI da Petrobras, onde a pessoa falou assim, que tatu, que tatu, o tatu fugiu, não tem responsabilidade. O fundo, a CPI dos fundos de pensão, sem dúvida, vai esclarecer muita coisa nesse país, presidente. Muito obrigado. Que agradeço, senão deputado. Obrigado. 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 Obrigado.